Fala aí pessoal, beleza? Aqui que fala... Nossa, não é assim que eu começo, então vamos voltar pro início. Bom pessoal, tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, só que dessa vez não vídeo de Minecraft ou algo do tipo, quer dizer, é sobre Minecraft, mas não de Minecraft, entendeu? É complicado, mas é o seguinte, eu extraí o que é o APK da 0.14, tipo, eu só extraí porque eu vi o cara lá que extraiu, mano, ele tem umas coisas loucas que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo, né? Não é copiando ele, porque ele extraiu sem gravar, mas beleza, vamos lá. Então, tem aqui a pasta .minecraft, que eu já extraí o APK, vai tá aqui na .minecraft, vai ter as opções básicas, test e resource AC, que eu não sei pra que serve, acho que ele abre como texto, eu não sei, deixa eu ver aqui. É, se eu não acredito, não, não abre como texto, eu acho que é... Ah, não sei. Esse res aqui eu não sei, tipo, é os ícones e tal. E tem a parte aqui do assets, essa parte que eu queria mostrar pra você, mano, pra vocês, tá ligado? Mano, mano do céu, tá ligado aqui, ó? Olha se de começo já tem um negócio, animation. Bom, esse aqui ainda não, tipo, não sei, não sei mexer nesses bagulho aí. Animation, mano, sabe o que é animation, mano? Não, 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 nem eu, velho, pois eu não sei. Mas é o seguinte, animation, é basicamente, eu acho, né, que é, tipo, os itens, pra poder animar os itens, não... É, animar os itens. Não na 0.15, mas talvez em futuras versões, como na 0.16, 0.15.2, 0.15.1, etc, mano. Mas é o seguinte, é, eu queria mostrar pra vocês mesmo essa parte aqui. Resource Packs. Mano. Mano, eu tô doendo essa parte aqui, mano. Que tesão, doido. Assim, clicou em Ronsos Packs aqui, mano, tem uma parte Vanilla. Nessa parte Vanilla vai ter esse bagulho aqui. Vocês já estão vendo, hein, que nem do Block Launch, quando tá uma textura tu extrai, tá ligado? Tem, é, tem um pack, Dot Icon, não traço o ícon. Mano. Peraí, esse modelo aqui eu não sei, em móveis, Dot Jason. Beleza, tem aqui a parte importante que eu queria mostrar pra vocês. Bom, ainda tem um Wizzies Opaque, eu não sei, para que vai servir agora, porque nosso Manuscraft aqui não precisa mais de itens Opaque. Ele tem uma pasta cheia dos fucking itens, isso. Mano, se você não vê essa parte aqui do item. Beleza, esse item é normal. A parte dos fucking itens, mano. É tudo separado agora, mano. Não tem noção, vocês tão vendo isso aí, velho? Não tô vendo, velho. Mano, é tudo separado agora, velho. Ontem, eu instalei uma textura 32x32 no celular aqui. Tipo assim, eu extrai o APK, peguei a textura de PC, como é tudo separado igual o Minecraft PE agora. Tu pode portar facilmente, mano. Isso aqui é muito louco, velho. Isso aqui, tipo, eu passei só a parte dos itens, pra não bugar, tá ligado? Mas ainda bugou. Porque eu tentei extrair um ícon ponto... Deixa eu ver. Uma textura 512, velho. Tipo, rodou, tá? Mas só que na hora que eu fui na parte do menu, começou a lagar e tal. Mas na hora que você foi vendo, eu peguei um trigo, né? Que eu fui uma coisa aleatória ali. Eita, porra. Eu peguei um trigo, porque eu fui na parte aleatória. Aí meio que... Tipo, o meu FPS caiu pra 40, velho. Tipo, 40x30, velho. Tipo, isso é muito bom. Não caiu tanto, tá ligado? Depois de ali, uma 32x32 rodou no mesmo... Tipo, não caiu nada, velho. Não caiu nenhum FPS, velho. Mano, nossa... Isso aqui foi a melhor transação, mano. Tipo, talvez eles coloquem pacote de recursos para 0.15. Eu acho que não. Tipo, na build 1 aqui já tá com tudo assim, né? Eu vi poucos bugs, mas... Mano... Tipo, é que vai ser que nem skin pack. Tu não vai... Ele vai colocar de graça e tal. Ele vai colocar pelo menos umas grátis e algumas pagas. E tipo, no Xbox. Porque o Minecraft PM é meio que uma mistura de console com... Com computador, tá ligado? Porque tipo, computador por causa dos servidores com plugins, etc. Mano, tá muito louco, velho. Na moral. Bom, pessoal, mas é isso. Quando sair o block launch vai ser muito louco. Por texturas HD sem lag algum. Ou mais ou menos. Pouco de lag, né? Eu não sei. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deve aquele like maroto. Que é nóis. Valeu. Falou. E fui.